Olá, Muitos Claros! Olá, Norte de Minas! Que bom ter a sua audiência aqui na TV Canal 20. A partir de agora, 32ª edição do programa Na Tela do Vinte, que você pode acompanhar pelo site tvcanal20.com.br. A necessidade de exposição do ser humano através das redes sociais não tem limites. Carência virtual é o tema de hoje com o psicanalista Salviano Macedo. A carência virtual é o tema de hoje com o doutor Salviano Macedo. Mas como lidar com pessoas, doutor, que têm a necessidade de cantar ou de se expor em demasia com outra pessoa que às vezes nem conhecemos? A carência... não é a carência virtual. A carência virtual é fruto da carência afetiva ou da carência sexual. Então, pelas redes sociais, ficou mais fácil. As pessoas ficaram mais acessíveis. Então, o que acontece? Eu, carente, vou procurar fora. As pessoas não vão sair pelas ruas porque hoje a própria insegurança não deixa as pessoas saírem nas ruas à procura. E nunca teve isso. É uma questão até de pudor social. E a comodidade de estar ali no lugar recinto, né? Justamente. No recinto, dentro do meu quarto, principalmente. Trancados. Por isso que não tem idade. Pode ser uma menina de 13 anos, de 14 anos. Não tem estado civil. Não tem estado civil. Não tem sexo. Não importa. Então, as pessoas vão fazer. Está ali na sua comodidade. E elas, então, deixam o quê? As fantasias se soltem. Libertam todas as suas fantasias. E aí, o que acontece? Vão navegar nas redes sociais. Encontram pessoas que têm o perfil que lhe agrada. A vítima. A vítima. Justamente a vítima. Mas aí tem aquela coisa, né? Eu estou protegida porque eu estou ali no meu quarto, na minha casa. Mas será, doutor, que a pessoa está realmente protegida? Eu conheço realmente a outra pessoa que recebe as minhas cantadas? Não está protegida. Porque ela pode colocar isso em redes sociais e te expor ridículo. Editar o que foi escrito. Editar o que foi escrito. Ela pode fazer... Olha quantas mortes nós temos acompanhado de pessoas que conhecem o outro nas redes sociais. E palavras, as palavras encantam. Nós sabemos que as palavras encantam. Às vezes, o outro... Vamos colocar assim, uma moça. O namorado nunca lhe falou palavras tão belas, tão encantadoras. O outro fala. E isso vai mexendo com ela, vai lhe seduzindo. Até que seja... Chega às vias de fato. O encontro propriamente dito. E nós já tivemos casos, inclusive, aqui em Montes Claros. Da pessoa conhecer outra nas redes sociais. E quando conhecê-la, a pessoa o matar. Para roubar o que tinha, o que tem. Isso é muito comum nos nossos dias. E quantos outros casados... Boa parte dos meus pacientes, por exemplo, separam porque conheceram o outro nas redes sociais. Depois de algum tempo, volta e fala assim, Rapaz, não é nada daquilo que eu pensava. Mas ele aventurou-se. Ele aventurou-se sem levar em conta as consequências futuras. E como lidar com isso? Como que... Que tipo de orientação o senhor deixa para as pessoas que, às vezes, caem nessa armadilha social? Olha... Não receber a cantada. Você vai receber... Não receber a cantada no sentido... Não responder. Não responder. Não corresponder a cantada. Mesmo sabendo que aquela pessoa é amiga de tantos amigos meus no Facebook. Não corresponda a cantada. Não corresponda. Porque eu só amo aquilo que eu conheço. E ninguém conhece o outro verdadeiramente em redes sociais. Não conhece. Ah, você tem mil amigos. Nós sabemos que, na verdade, nós nunca vamos encher uma mão de amigos. Cinco amigos. Você vai viver a vida inteira e não vai ter cinco amigos verdadeiramente amigos. Tá vendo amigos? Vocês estão vendo isso aí, né? Você entendeu? Então, às vezes, nós temos mil, mil e quinhentos amigos nas redes sociais. São amigos? Ou conhecidos. O nome é... São conhecidos. E, às vezes, nem conhecidos. Nem conhecidos, né? Tem pessoas que nunca se viram, sabem nada, não tem nenhuma afinidade com o outro. É amigo do amigo do amigo. Amigo, amigo do amigo. Ele te adicionou. E você o aceita. E ele gostou do seu perfil. E começam as cantadas. É só não corresponder a essas cantadas. Não corresponda porque é uma armadilha. O grande problema é que uma pessoa necessitada, ela fica vulnerável. Uma pessoa carente, ela é vulnerável. Então, já que uma pessoa carente, ela é vulnerável, eu vou lhe dar um conselho, minha querida. Trate das suas carências. Procure tratar-se das suas carências, porque a carência vai deixar a pessoa vulnerável. E, como diz um velho ditado, as necessidades, as carências, são inimigas das virtudes. E você vai acabar atraindo as suas virtudes, os seus valores, devido às suas carências. As necessidades, elas são inimigas das virtudes. Então, não tem idade, não tem estado civil para se praticar esse tipo de carência virtual. Mas como lidar com essas pessoas que, você já falou já, pessoas que passam por isso, é evitar. Mas, para quem está assistindo e, às vezes, pratica isso. Às vezes, é uma pessoa que pratica, que é carente e que vai para o Facebook tentar procurar outras alegrias das suas frustrações. Carente também. É uma doença? É uma doença. Carente também. É uma forma que ele está encontrando. Eu preciso de prazer para aliviar minhas dores. Eu sempre vou procurar prazer para aliviar minhas dores. Se a pessoa está encontrando prazer nisso, é um vício. E precisa tratar desse vício dele. Porque a carência dele está o levando a procurar prazer em cantar os outros. E uns, às vezes, até por timidez, outros, por baixa autoestima e quer mostrar para o outro que ele é capaz de cantar, que ele é capaz de conquistar. E até muda a foto do Face, né? Coloca uma foto bem trabalhada, bem... É justamente... Esconder a imagem. Esconder a verdadeira imagem. Então, ele oculta a imagem. Ele não se aceita da forma como ele é e coloca uma outra pessoa. Uma outra pessoa e vai agir como se fosse essa outra pessoa. Testando o seu poder de conquista. Isso é baixa autoestima. É também uma pessoa carente, uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de tratar. Se você pegar uma pessoa sadia emocionalmente e perguntá-la se ela já deu cantadas virtuais, ela vai rir na sua casa. O que é isso, cara? Não precisa disso. E é verdade. Não precisa disso. É uma pessoa segura, completa. Uma pessoa segura. Uma pessoa que não necessita disso. Não sofre desses vícios e muito menos carece com essas carências. Ok. É isso aí. Gostaram do nosso programa de hoje? Na próxima semana, vamos falar sobre covardia. Até lá. Neste final de semana, foi realizada a segunda etapa do Circuito Paré de Vaquejada aqui em Montes Claros. Mais de 400 mil pessoas passaram pelo evento. Confira as imagens. O cowboy vai te pegar 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 Vou te levar pro meu rancho Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Nada pelado na represa Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 Não saia daí! Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. E PS4 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri